Games em mídia digital é na PSN Games BH Games em mídia física e acessórios é na Camp Tech Games Links na descrição E aí galera do canal do Sidão do Game Sejam bem-vindos a sessão spoiler de Assassin's Creed Syndicate Pra quem não sabe a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal Onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers E hoje após contar toda a história de toda a saga Assassin's Creed aqui no canal Vou trazer pra vocês a que falta pelo menos por enquanto até lançar outra Assassin's Creed Que é a do Syndicate, beleza? Caso você não tenha assistido aos outros vídeos ou não tenha jogado os outros jogos É recomendável que você o faça pra tá entendendo esse vídeo aqui, tá certo? Até porque estamos no nono jogo da saga considerando apenas a campanha principal, né? Fora outros jogos aí mais spin-offs da vida e tudo mais Então tem muita história aí até o Syndicate, beleza? E como esse vídeo deu muito, muito, muito trabalho Você está vendo o tempo de duração dele aí que ele é enorme Porque tem muita informação Eu tenho um pedido aqui hoje pra vocês Galera, eu peço uma força pra vocês Que é a seguinte Quando você assistir esse vídeo Que você vê que você gostou desse vídeo Que você acha que o trabalho dele valeu a pena pra você Que ele foi útil pra você Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Marcando a Ubisoft Brasil Seja no Facebook, marcando a página dela Seja no Twitter, marcando o Twitter da Ubisoft Brasil Mas vamos tentar fazer com que esse vídeo Chegue até a Ubisoft Brasil Pra eles verem esse conteúdo E pra quem sabe eles compartilharem Ou eles mencionarem Ou até mesmo pra apenas saber da existência desse vídeo Já que esse é um trabalho feito de fã pra fã E seria muito legal ter esse reconhecimento Vindo lá da Ubisoft, beleza? Então, não se esqueçam aí de compartilhar nas redes sociais Marcando tudo que for da Ubisoft Brasil, beleza? Lembrando que é da Brasil Porque a americana não vai entender nada O vídeo todo português aí, tá certo? Então, não deixe de dar essa força pra mim É a única coisa que eu peço pra vocês nesse momento, tá certo? E é claro Lembrando Uma frase aí que eu gostei Que o Mnest falou Que ele tá falando nos vídeos recentemente Um abraço aí pro Mnest É que Inscrito mafioso Dá like Antes do vídeo começar Então vamos lá galera Representando aí a máfia do spoiler Vamos já deixar seu gostei maneiro Pra dar aquela ajuda Muito foda, beleza? Então é isso aí Caso você queira saber toda a história De Assassin's Creed Syndicate E da Revolução Industrial Da Era Vitoriana Eu recomendo que você se sente Porque lá vem história Muita história Vocês se lembram do Sean Hastings E da Rebecca Crane? Os amigos do Desmond Que o acompanharam até a sua morte No Assassin's Creed 3? Lembram-se, né? É claro que vocês se lembram Então vocês também devem se lembrar Que os dois estavam presentes Em Assassin's Creed 4 Disfarçados Dentro da Abstergo Entertainment Dando auxílio pro personagem Controlado pelo jogador Que naquele caso Eu havia apelidado de Noob Só assisti a sessão spoiler Do Assassin's Creed Black Flag Que vocês vão se lembrar Mas eles não estavam lá A toa, viu? Após a morte do Desmond O pai dele O William Miles Se afastou da Ordem Por estar de luto E muito depressivo Ele não conseguia mais lutar Não tinha mais vontades de lutar Como vocês se lembram O William era o líder Da Ordem dos Assassinos Mas havia um segundo em comando Que era um homem Chamado Gavin Banks Um americano Que passou a parte Da sua infância Treinando na Ordem Japonesa Dos Assassinos E quando ficou mais velho Se tornou um parceiro Inseparável do William Sean e Rebecca Falam com Gavin E conhecem seu quartel general Que era um navio Apelidado de Altair 2 Ou Altair 2 Onde alguns assassinos espiões Também estavam a bordo Como o William Se afastou da Ordem Gavin ficou responsável Por ela temporariamente E mandou Sean e Rebecca Para se infiltrarem Na Abstergo Entertainment De Montreal No Canadá Aproveitando essa brecha Na missão Os dois decidiram saber O que havia acontecido Com o corpo de Desmond Para sim honrarem o William E informarem a ele O que a Abstergo O que a Ordem Templária Estava fazendo Com o seu filho Já falecido Após pegar todas as informações Que precisavam Com o noob Sean, Rebecca e Gavin Localizaram o William No norte da Noruega Em um de seus esconderijos Que era uma caverna Um maior estilão Da Batcaverna mesmo Ao saber o que a Abstergo Estava fazendo Com o corpo de seu filho Ele fica puto da vida E com vontade De combater os Templários De novo Seus nervos Estavam a flor da pele Foi então Que o William Decidiu passar A responsabilidade De liderar a Ordem Para Gavin Para que ele se tornasse O novo mentor Dos assassinos Em seu lugar Enquanto se organizavam No esconderijo De William Eles perceberam Que o local Estava grampeado Ou seja Alguém ali Era um traidor Ou farsante E havia colocado Escutas Por todo o quartel general O pai de Desmond Interroga Todos os membros Da Irmandade de Gavin Um por um Até encontrar Os dois espiões Uma mulher Chamada Stephanie Till E um homem Chamado Eric Cooper Os dois Estavam enviando Os arquivos Para uma associação Secreta Chamada de Initiates Ou iniciados Essa organização Foi criada Secretamente Por quatro Pessoas anônimas E seu principal Objetivo É investigar Descobrir E revelar Informações Tanto sobre a Ordem dos assassinos Quanto a dos templários Ou seja Eles não estavam Do lado de ninguém Eles simplesmente Estavam querendo Espionar as duas ordens Para não usar A internet Que é um sistema Extremamente vigiado Por corporações E governos Eles desenvolveram A sua própria rede Chamada de Alternet Transmitida Via alguns Satélites Obsoletos Porém Não são apenas Esses quatro Líderes Que trabalham Nos iniciados E sim Qualquer um Que tenha interesse E é claro Completo sigilo E descrição Para isso Eles recrutam Pessoas experientes Ao redor de todo o mundo Querendo expor a verdade Por trás da guerra Milenar Dos assassinos E templários Dentre essas pessoas Existem muitos Bilionários Militares E alunos De universidades Conceituadas Como Harvard E o Mitch Com o passar dos anos Eles conseguiram Infiltrar Stephanie E Eric Na ordem dos assassinos Como aliados De Gavin William iria matar Os dois Mas ao parar Para pensar Chegou a conclusão De que os iniciados Poderiam ser Excelentes aliados Na luta Contra os templários Já que seus inimigos Nem sequer Sabiam da existência Desse grupo Sendo assim Ele poupou A vida dos dois E contatou A organização deles Entrando em um acordo Para que os iniciados Animus ajudassem Os assassinos Com ambos os lados De acordo William mandou Uma assassina espiã De codinome Bishop Acessar a alternate E recrutar membros Dos iniciados Para a ordem Dos assassinos Fazendo eles Acessarem dados De memórias Importantes Através do Elix O novo sistema Caseiro do Animus Que eu mencionei No início Da sessão Spoiler do Unt Que a Abstergo Entertainment Faziam consoles De videogames Através do mesmo Tecnologia do Animus E mandavam Para a casa Das pessoas Com o nome De Elix O novo videogame Da Abstergo Ao hackear As memórias Vendidas Pela Abstergo Entertainment Os iniciados Poderiam ver A verdade Escondida Pelos Templários E como eles São tiranos E assim Bishop Poderia provar Que os assassinos São do bem Recrutando Iniciados Experientes Para a ordem Em Assassin's Creed Unit Por exemplo Ela contatou Um iniciado Para descobrir A localização Do corpo Do sábio François Thomas Germain Que viveu Na época Da revolução Francesa Agora sim O presente Da saga Assassin's Creed Volta a fazer sentido Em outubro De 2014 Gavin ordena Que Sean E Galina Voronina A última assassina Russa Invadissem Um laboratório Da Abstergo Em Paris E matassem Um templário Chamado Álvaro Gramatica Os dois Invadem O local E ao encontrarem Álvaro Percebem Que ele tinha Um tipo De cachecol Brilhoso Ao redor Do pescoço Esse era O Sudário Do Éden The Shroud Of Eden Ou o Sudário Do Éden Era mais um Dos vários Pedaços Do Éden Que existe Pelo mundo Só que capaz De curar Qualquer tipo De ferimento De quem O usasse Ou até De reviver Pessoas mortas Por ferimentos Ele foi criado Por um daqueles Que vieram Antes Chamado De Consuls Que o criou Para ajudar Os feridos Na guerra Contra os primeiros Humanos Diante Da morte Iminente De todos Da antiga Civilização Por causa Daquela Explosão Solar Consuls Transferiu Sua consciência Para o primeiro Protótipo Que ele havia Feito Do Sudário É claro Que haviam Muitos outros Sudários Por aí Mas ele Se guardou No Podemos assim Dizer Primeiro Que ele criou Ao longo Dos milênios Esse E outros Sudários Passaram Pelas mãos De diversas Pessoas Principalmente Entre assassinos E templários Tais como Renato Auditore Que era um dos Tataravôs De Edson E até de Giovanni Bordia Um dos filhos De Lucrécia Bordia Eventualmente O Sudário Que estava possuído Pelo seu criador Consuls Caiu nas mãos Dos Templários Mais exatamente Nas mãos Do tal Álvaro Álvaro Gramatica Álvaro Gramatica É um dos cientistas Mais conceituados De toda Abstergo E foi o criador Do sistema Elix Olha como o cara É fodão O Sudário Foi parar Em suas mãos Em 2011 Quando Isabelle Ardantes A executiva De operações Da divisão De pesquisa Histórica Da Abstergo Pequeno nome Do cargo Dela O contatou E lhe forneceu A oportunidade De trabalhar No projeto Phoenix Que eu expliquei O que era Para vocês Na seção spoiler Do Unity E que envolvia A utilização De um Sudário Do Éden Ela envia o Sudário Para ele Que passe A realizar Muitos testes Se vocês Não se lembram Do projeto Phoenix Eu vou repetir Minha explicação Da seção spoiler Do Assassin's Creed Unity Deixa rolar Que é bem rapidinho Play Bishop contata O usuário Do Elix E mostra Para ele Um vídeo Onde Abstergo Explica Seu novo Projeto Phoenix Segundo pesquisas Feitas Com o corpo Do sábio Que morreu Em Assassin's Creed 4 Na Abstergo Entertainment Os Templários Descobriram Que a Primeira Civilização Tinha o seu DNA Em formato De um Triplo Hélice E não duplo Como todo ser humano Tem Se a Abstergo Conseguir juntar Um determinado Números de DNAs De Triplo Hélice Seria possível Combiná-los Com o Animus E ter acesso A toda a sabedoria E tecnologia Da Primeira Civilização Tal como Aprender a criar Um pedaço Do Éden Por exemplo E pra isso Eles precisavam Encontrar mais sábios Por isso O programa Hélix Através dos milhares E milhares De usuários Eles poderiam Descobrir o paradeiro Dos corpos Desses sábios Ou até localizar Algum sábio Existente No mundo atual Era essa minha Preocupação No final de Assassin's Creed 4 A Abstergo Realmente fez Bom uso Do corpo Do sábio Tendo compreendido Para que o Sudário servia Álvaro veste E se mata Sendo revivido Pelo objeto Porém Ele não foi Apenas revivido Durante um curto Período Consus Tomou posse De seu corpo Após retomar Consciência Álvaro chama Violet da Costa Aquela mesma De Assassin's Creed Rogue Pra realizar Testes Do Sudário Com ela Esses testes Envolviam Matar Violet Diversas vezes Enquanto ela Usava o Sudário Para que assim Consus a possuísse E Álvaro Pudesse conversar Com a entidade Eles tiveram Várias conversas Mas nenhuma Verdadeiramente útil Já que de certa forma Consus apoiava Os ideais Dos assassinos E foi em outubro De 2014 Que Sean E Galina Invadiram O laboratório De Álvaro Em Paris E o mataram Com um tiro Na cabeça Mas Sem saberem Da utilidade Do Sudário Em seguida Galina Jogou uma granada No local Explodindo tudo Inclusive o próprio Sudário Porém Este Antes de ser Totalmente destruído Conseguiu curar Álvaro De seus ferimentos O revivendo Os assassinos Fugiram do local E ficaram fora de vista Por um bom tempo Galina Voronina E sua irmã gêmea Nasceram em 1983 Na Rússia Filhas de uma Cientista assassina Que era a mentora Da ordem assassina Russa E assim Foram criadas Desde pequenas Para se tornarem Assassinas Mas A partir de 1991 A ordem dos templários Praticamente Erradicou A ordem dos assassinos Na Rússia A mãe de Galina Tentou reverter A situação Usando um ânimos Criado por ela mesma Porém Sem sucesso Já que o aparelho Enlouqueceu A todos Que o utilizaram Inclusive Ela mesma E a irmã de Galina Galina Porém Foi a única Que conseguiu Usar o equipamento Sem maiores problemas E se tornou Uma assassina habilidosa Graças ao efeito Sangramento Assim como Desmond Infelizmente Ela foi obrigada A matar Os seus parentes E todos os outros Assassinos Que enlouqueceram Assim Encerrando de vez A ordem russa E se tornando A última assassina russa Sobrevivente Em todo o mundo Logo Ela foi chamada Por Gavin Banks Para se juntar Aos assassinos A bordo Do navio Altair II Ou Altair II Em 2015 Sob ordens de Bishop Sean e Rebecca Se infiltram no escritório De Isabelle Ardant Em Londres E colocam uma escuta Em suas comunicações Então o que é essa Isabelle? Aquela que eu falei Que ajudou o Álvaro Com o Sudário Aquela do cargo complicado Sabe? Então Logo após isso Bishop contata Mais um iniciado Controlado pelo jogador E o instrui A reviver as memórias Dos gêmeos assassinos Jacob e Eve Frye Que viveram Durante a revolução industrial Da Londres Vitoriana Em 1868 E como em toda a sessão Spoiler de Assassin's Creed Vamos falar de história Até o começo Do século XVIII A maior parte Da população europeia Vivia no campo E produzia Praticamente Tudo o que consumia De maneira artesanal Ou seja Com as próprias mãos Muitas vezes Um mesmo artesão Cuidava de todo o processo Desde a obtenção Da matéria-prima Até o uso E o comércio Do produto final Esses trabalhos Eram realizados Em oficinas Nas casas Dos próprios artesãos E os profissionais Da época Sabiam de cor Praticamente Todas as etapas Do processo produtivo Poucos deles Dividiam suas tarefas Pois eles faziam Tudo sozinhos E sabiam exatamente Como fazê-lo Passo a passo Vamos a um exemplo Vai Pense ao invés De você ir no McDonald's Comprar um hambúrguer Prontinho E quentinho Você ter de fazê-lo Desde o começo Mas do começo mesmo Desde plantar o trigo Até matar o boi Pra conseguir a carne E pegar o sal do mar Pra vocês entenderem melhor O que eu tô falando Tem um vídeo na descrição Onde o canal How to make everything Teve a façanha De preparar um único hambúrguer Em pouquíssimo tempo Viu? Pouquíssimo Em apenas Seis meses Mas é claro Fazendo ele Desde o comecinho E um único Cara fazendo ele Não deixem de conferir Pois o vídeo Tem apenas 3 minutinhos E é muito interessante Ou seja Meu amiguinho O mundo de hoje Realmente Facilita muito As nossas vidas Já pensou Tudo que você fosse comer Ou fazer Você ter que fazer Desde o comecinho É filho Hoje em dia Tem muitas pessoas Trabalhando por você Só parar pra pensar Que você vai perceber isso Apesar de praticamente Toda a produção Dessa época Ser artesanal Países como a França E a Inglaterra Possuíam Manufaturas As manufaturas Eram grandes oficinas Onde diversos artesãos Realizavam as tarefas Manualmente Entretanto Não pra si mesmos E sim Contratados Pelo proprietário Dessa manufatura Ou seja Eles trabalhavam Para um patrão Esses trabalhadores Passaram a controlar Máquinas Que pertenciam Aos donos Dos meios de produção Assim Perdendo a posse Da matéria-prima Do produto final E do lucro Ou seja Eles trabalhavam Em partes individuais Do processo produtivo E não dele como um todo Desde a obtenção Do material Até Não Só em uma das Partes de todo o processo A tal da revolução Industrial Começou a partir Da substituição Dos métodos artesanais Pelo processo De manufatura Ou seja Pela produção Por máquinas A fabricação De novos produtos químicos Novos processos De produção Do ferro Maior eficiência Da energia Da água O uso crescente Da energia A vapor Além Da substituição Da madeira E de outros Biocombustíveis Pelo carvão Foi nesse período A partir de 1837 Que Vitória Foi coroada Rainha do Reino Unido Iniciando assim A Era Vitoriana Que duraria De 1837 Até 1901 Foi um período De mudança Industrial Cultural Política Científica E militar No Reino Unido E ficou marcado Pela expansão Do Império Britânico Ao mesmo tempo Que os métodos De trabalho mudavam A sociedade Também mudava Junto Devido ao impacto Positivo Da Revolução Industrial Nas condições De vida Da população As pessoas Tinham mais dinheiro E podiam melhorar As suas circunstâncias Portanto O aumento Da população Era mais sustentável E no período Vitoriano A população A população aumentou De 13 milhões De habitantes Para 32 milhões Em menos De 30 40 anos Foi uma mudança Totalmente drástica Pois em séculos A população Tinha aumentado Apenas uns 3 Ou 4 milhões Você compara Em 30 40 50 Aumentar o que? 30 milhões De pessoas 20 milhões É uma diferença Absurda Em pouquíssimo tempo Mas Como no jogo Nós estamos ainda Em 1886 Vamos falar De como era a sociedade E a economia Dessa época Nesse ano Até 1850 A Inglaterra Continuou dominando O primeiro lugar Entre os países Industrializados Estima-se Que o país Chegou a produzir 75% Da energia Produzida Por máquinas A vapor Em todo o mundo Cara No mundo inteiro Era 75% A Inglaterra Que produzia Era algo Tão absurdo Que lugares Renomados De outros países Que tinham A mesma tecnologia Eram chamados De mini Inglaterras Londres A capital do país Literalmente Se tornou O centro do mundo Ou melhor O centro de produção Do mundo O fato do país Possuir a mais importante Zona de livre comércio Da Europa O êxodo rural E a localização Privilegiada Junto ao mar Com o uso De barcos A vapor Facilitava a exportação De produtos Industrializados E a demanda Só aumentava E aumentava E aumentava Foi o período Em que a Inglaterra Mais se desenvolveu Economicamente Com uma grande Melhoria Na qualidade de vida De todos os ingleses Principalmente Das classes médias E da burguesia A alta burguesia Ou seja Os ricos E influentes Era constituída Por banqueiros Homens de negócios E financeiros Que tinham conseguido A sua fortuna Através dessa melhoria Da economia Da Inglaterra E do método Como as coisas Eram comercializadas Ah e qualquer tipo De político Também fazia parte Da alta burguesia Automaticamente O cara ia lá Pro topo A classe média Tentava imitar Os costumes Das classes mais altas E os seus membros Eram pequenos Comerciantes E empresários Médicos E advogados Entre outros Aí no mesmo patamar Então Entramos no lado Escuro Da era vitoriana A classe baixa Ou a classe Trabalhadora Diferente Das outras classes Os trabalhadores Não possuíam Quaisquer benefícios Sociais E eram obrigados A trabalhar Arduamente Para ganhar Apenas Centavos E assim Tentar Sustentar Suas famílias Sobrevivendo Um dia Após o outro Em situações Precárias Como muitos Empresários Ambiciosos Queriam lucrar Cada vez mais Os operários Eram explorados Pra caramba Sendo forçados A trabalhar Até 15 horas Por dia Em troca De um salário Bem Mas bem Baixinho Às vezes até Centavos Por dia Isso sem seguro De vida Benefício Nem nada Viu Qualquer sinal De cansaço Ou queda De produtividade Era motivo Para que você Fosse demitido Pegou uma gripezinha E tá meio debilitada Ali pra trabalhar Tchau Você vai embora Acidentes E mortes Em serviço Era algo Normal Porém Muito estressante Para os patrões Já que atrasava Sua produtividade Os trabalhadores Eram vistos Como meros números E não como pessoas Como seres humanos Além de que Seus trabalhos Eram extremamente Estressantes E repetitivos Imagina você Ficar repetidamente Durante todas Essas 15 horas Apenas martelando Um prego Martelando Um prego Martelando Um prego Martelando Imagine que Estresse que não era E como que ficava A saúde Desses trabalhadores Além disso As mulheres E crianças Também eram Obrigadas a trabalhar Para sustentarem Suas famílias E falando em Crianças Essas sim Trabalhavam Praticamente A troco de nada As fábricas Procuravam crianças A partir dos 4 anos de idade Para trabalhar Dos 4 anos de idade Os garotinhos Mais ágeis Limpavam Chaminés E as crianças Pequenas Eram contratadas Pelas indústrias Testis Entrando em máquinas De tear Ainda em funcionamento Para limparem elas E também Encontrarem linha Torta Nos teares Pensa No perigo Que é fazer isso Cara E é claro Que por isso Os acidentes De trabalho Eram comuns E muitas crianças Morriam Nos seus locais De trabalho O pó E a umidade Das fábricas Faziam com que Muitas crianças Morressem de doenças Tais como Tuberculose Asma E alergias Como se já não Bastasse tudo isso As crianças Eram açoitadas Se a sua produtividade Diminuísse Algumas crianças Da época Trabalhavam Como moços De recados Varredores Engraxadores De sapatos E vendiam artigos De baixo preço Nas ruas Tais como Fósforos Flores E jornais Outros Trabalhavam Como empregados Domésticos E muitas Mas muitas Meninas Se prostituíam Depois de 1833 Surgiu uma medida Que regulava O trabalho infantil Apenas para Crianças Acima dos Nove anos De idade Porém Pouca coisa mudou Essas crianças De nove anos Para cima Ainda se ferravam Do mesmo jeito Nas cidades As pessoas Mais pobres Se aglomeravam Em subúrbios De casas velhas E desconfortáveis Com condições Horríveis Moravam em cortiços De um ou dois Andares Dispostos em fila E quase sempre Construídos Irregularmente Ou seja Era tudo torto Eram ambientes Extremamente sujos Com ruas Não pavimentadas Ou seja De terra mesmo Ou barro Sem esgotos E com as calçadas Repletas De destritos humanos E de animais E poças lamacentas Que as vezes Chegavam a cobrir Até os joelhos As casas Quase sempre Não possuíam Ventilação E a falta De espaços livres Fazia com que A secagem das roupas Fosse feita No meio da rua O mau cheiro Era praticamente Insuportável Os muros Dos bairros Estavam destruídos Os vidros Inexistentes As portas Das casas Eram feitas Com pedaços De plantas E as casas Nem sequer Tinham móveis Quando tinham Eram feitos Com caixas Ou seja A situação Era literalmente Uma bosta Fazendo qualquer Favela do Brasil Parecer bonita Ainda por cima Enquanto de um lado O aumento Da produtividade Fez com que a Inglaterra Melhorasse a sua economia De maneira absurdamente rápida Uma parte da população Vivia às custas Do bem bom Da burguesia Enquanto as classes Média e alta Brincavam de fazer compras A classe trabalhadora Lutava para viver Dia após dia Diante dessas situações Alguns trabalhadores Se revoltaram Com as péssimas condições De trabalho e de vida E passaram a sabotar Algumas máquinas E também a pressionar Seus patrões Reivindicando melhores condições Maiores salários E reduções Da jornada de trabalho Um dos movimentos Dos trabalhadores Mais conhecidos E que inclusive Dá nome ao jogo Foram os sindicatos Os operários Chegaram à conclusão De que se unir Era fundamental Para contrapor O domínio burguês Então criaram Os trade unions Ou os sindicatos Que eram sistemas De organização Que defendiam Seus direitos Enquanto os operários Promoviam greves E manifestações A polícia Os reprimia Com violência Prendendo E executando Alguns líderes Desses sindicatos Mas com isso Os patrões Levavam prejuízo Pois não tinham Quem trabalhasse Durante as manifestações As produções Paravam Houve muita confusão Até que em 1866 Ocorreu o primeiro Congresso internacional Das organizações De trabalhadores De vários países Onde é fundada A Associação Internacional Dos Trabalhadores Ou a AIT Mesmo com essa vitória A burguesia Sempre achava Novos meios De interferir E reprimir Os sindicatos A situação de trabalho Ainda era uma merda E dentro do universo Do Assassin's Creed Muitos templários Dominavam a burguesia Da Inglaterra Antes de continuarmos Não deixem de conferir Mais um artigo Que eu deixei Na descrição do vídeo Que mostra Sete motivos Pelos quais Você não gostaria Nem um pouquinho De viver no século XIX Sério É bem engraçado E principalmente Interessante e informativo Vale a pena Dar uma olhada Pra você não ficar Falando Eu adoraria viver A época do Assassin's Creed É tão legal Dá uma olhadinha Pensa bem Nessa sua vontade Nesse seu desejo E dois anos Após a formação Dessa Associação Dos Trabalhadores Em 1868 Os gêmeos assassinos Jacob e Eve Fry Viajam até a cidade De Croydon No sudeste da Inglaterra Para eliminar Dois Templários Importantes Antes de falarmos Dessa missão Vamos falar Dos irmãozinhos Jacob e Eve Filhos do assassino Ethan Fry Com a assassina Cecily Fry Nasceram em 9 de novembro De 1847 Com Jacob sendo Jacob sendo apenas 4 minutos Mais velho Que sua irmã gêmea Houveram complicações No parto E Cecily acabou Morrendo ao dar a luz A seus filhos Ethan Seu marido Entrou em uma profunda Depressão E viajou para a Índia Deixando Jacob e Eve Para serem criados Por sua avó materna Até os 6 anos De idade Quando ele retornou E passou a treiná-los Para se tornarem assassinos Ethan passou a seus filhos Todos os seus conhecimentos Sobre o credo Desde treinos físicos Sobre a arte da luta E do parkour Até aulas teóricas Sobre a filosofia Dos assassinos Eve era a aluna Mais sofisticada Pois respeitava E admirava Os ensinamentos Do pai Os seguindo a risca Diferente de Jacob Que mesmo aprendendo Rapidamente Era mais desleixado E achava tudo um saco Preferindo passar Algumas noites De aulas Aprontando por aí Seja brigando Ou apostando Em jogatinas ilegais Jacob e Eve São dois lados Completamente opostos De uma moeda O irmão é mais compulsivo Agitado e rebelde Preferindo agir Do que pensar E dificilmente Levando em consideração Os ensinamentos Do seu pai Para ele Tudo se resolve Melhor na porrada Do que na conversa E descrição Para Jacob É uma palavra Inexistente Mas isso não significa Que ele não tenha Um bom coração O gêmeo mais velho Sempre vai lutar Pelos injustiçados E proteger inocentes A qualquer custo Já Eve É muito mais Calculista E paciente Sempre planejando Suas ações Minuciosamente Ao contrário do irmão Ela segue A risca As filosofias Do credo E os ensinamentos De seu pai Sendo o mais discreta Possível em tudo Que faz Por outro lado Todo esse seu cuidado Podem fazer Com que ela seja Meio lerda Ao executar Suas ações Por isso Quando os dois Agiam juntos Se completavam Eve cuidando Da situação Para que ela Não explodisse E Jacob Sendo o mais Eficiente possível Ao agir Embora os dois Briguem E se alfinetem A todo momento Ambos tem respeito E amor Muito grande Um pelo outro Ah E Eve tem um enorme Interesse em encontrar E estudar Os pedaços Do Eden Enquanto Jacob Não está nem aí Para isso E prefere se concentrar Em diminuir A influência templária Por onde passa Em 1868 Com seus 20 anos De idade Os irmãos Perderam o pai Que morreu De pleurisia Uma doença Que inflama os pulmões Fazendo com que A respiração Seja dolorida demais E o que pode ocasionar Um infarto pulmonar E foi o que aconteceu Com Ethan Os gêmeos Ficaram abalados Mas continuaram Suas aventuras Assassinas Sob ordens De George Westhouse Um grande amigo De Ethan Agora responsável Em repassar As missões Do credo Para os irmãos E é em uma Dessas missões Que o jogo Começa Onde os gêmeos Tendem a assassinar Dois alvos Templários Rupert Ferris Proprietário Da Ferris Ironworks Que era uma Manufatura de ferro Onde os trabalhadores Eram abusivamente Explorados Por Rupert E David Brewster Um cientista e inventor Escocês Que existiu na nossa vida real E foi o inventor Do caleidoscópio No jogo Ele é um templário Importante Que fez muitas De suas pesquisas Científicas Utilizando uma maçã Do Eden Jacob chega até A manufatura de Ferris Acha o seu alvo E o mata Ao sair do local Ele tenta fugir Pegando carona Com um trem Mas os capangas De Ferris Mudam o trajeto Do veículo Que cai de um penhasco Jacob sobrevive Completa a missão Mas não sem causar Um belo estrago Eve também chega Até a localização De seu alvo Que ficava em um laboratório No inferior De uma fábrica Lá ela presencia David fazer experimentos Com uma maçã Do Eden E pedir para Seu assistente Aumentar a carga elétrica De suas máquinas Ao nível máximo O que era Muito perigoso Ela consegue Matar seu alvo Mas depois disso A maçã do Eden Sobrecarrega E começa a explodir A assassina Escapa do local Que fica só Em pedacinhos Os irmãos Se encontram Novamente E apesar das confusões George os parabeniza Por completarem Suas missões Em seguida Jacob indaga George sobre Londres A capital inglesa Que estava tomada Pelos templários Há mais de 100 anos O mestre responde Que ainda não era Hora de atacar Pois os templários De lá Eram muito fortes E influentes E era necessário Ter paciência Segundo ele O próprio conselho Dos assassinos Da Inglaterra Não autorizava Nenhum membro Da ordem A atuar no local Pelo menos Por enquanto George se despede E os irmãos Discutem Sobre ir até Londres E libertar o povo De lá Segundo eles A espera Já era demasiada E os assassinos Deveriam agir O quanto antes Além disso Segundo Jacob Salvar a cidade De Londres Seria uma atitude Que orgulharia O pai deles Então Sem pensar duas vezes E desobedecendo As ordens de George Os gêmeos Frie partem Para Londres O centro do mundo Eu sei Eu sei Você só teve um gostinho De nossa última aquisição Da abstergo Mas quero ver Como estão Shaw e Rebecca Eu ainda acho Que atacar um templar É um erro Enquanto isso Nos tempos atuais Sean e Rebecca Rendem Isabelle Ardant Após ela falar Com Álvaro Gramatica Por videoconferência Mas ao fazê-lo Ambos são surpreendidos Por Otsoberg E Violet da Costa Os templários De Assassin's Creed Rogue Em uma manobra rápida Rebecca ativa um explosivo E os assassinos Fogem dali Com um salto da fé Vamos Caçem eles Bishop avisa O iniciado Que agora Tudo era uma questão De tempo E que ele deveria Ser rápido Para sincronizar As memórias Já que havia Gente em perigo De volta ao jogo Os irmãos chegam Em Whitechapel O distrito mais pobre De Londres E se encontram Com um mentor assassino Local Um homem conhecido Como Henry Grimm Jaya Deep Mir Nasceu na Índia Em 1843 E com apenas 5 anos de idade Começou a ser treinado Por seu pai Para se tornar um assassino Mais tarde Ele viria a ser treinado Por Ethan Fry O pai de Jacob Eve Fry Porém Quando Ethan Deixou a Índia Em 1853 Ele informou Ao pai do garoto Que o menino Era muito habilidoso Porém Me faltava O instinto Matador Dos assassinos E por isso Talvez Ele não se tornaria Um guerreiro De verdade Para provar O seu valor Jaya Deep Foi enviado Em uma missão Em 1860 Na qual Ele falhou Desastrosamente E ainda colocou A irmandade indiana Toda em perigo Ele seria executado Pela sua incompetência Mas Ethan Mas Ethan Voltou a Índia A tempo De impedir Que isso De fato Acontecesse Como outra Forma De punimento Jaya Deep Foi banido Da Índia Obrigado A servir Os assassinos Da Inglaterra Sob o codinome De The Ghost Ou o Fantasma Lá ele foi instruído Por Ethan Até que conseguisse Se virar sozinho Alguns anos Depois Ele abriu Uma loja De artigos E passou A chamar A si mesmo De senhor Henry Grimm Henry porque era Um nome comum Que ele ouvia Na cidade E Grimm Que significa Verde Pois era a cor Do chapéu Que ele estava usando Quando ele chegou Em Londres Olha as associação Do cara Ao longo dos anos A ordem dos assassinos Londrina Começou a perder Forças para os templários Poucos assassinos Sobraram na cidade Foi então Que Grimm Herdou o cargo De mentor local Ele também Passou a escrever Diversas cartas Para o conselho Dos assassinos Alegando que precisava De reforços Mas o conselho Sempre se negava A atuar Quando Jacob Eve Chegaram em Whitechapel Grimm acreditou Que ambos foram enviados Pelo conselho Quando na verdade Os gêmeos Estavam lá Por conta própria Ele é habilidoso No parkour E no combate Porém Se destaca Pela sua inteligência E sabedoria Ele sabe tudo Sobre Londres E é eficiente Em fazer contatos E ganhar a confiança Deles Já a Deep Ou Henry Grimm Tem tudo Que um assassino Precisa ter Menos a frieza Necessária Para matar Os seus alvos Grimm explica A situação da cidade Para os gêmeos Segundo ele Tanto Whitechapel Quanto os outros distritos São dominados Por Templários Eles abusam Da classe trabalhadora Ao máximo Fazendo-os trabalhar Muito por salários Minúsculos Além de não Regulamentarem O trabalho infantil Se não bastasse Essa situação Existe uma gangue De rua Chamada de Blighters Que são justamente Controlada pelos Templários Para amedrontar o povo E podemos dizer Deixá-los na linha O cabeça por trás De tudo isso Era Crawford Sterrick Dono das indústrias Sterrick O império de fábricas Manufaturas E até mesmo Locomotivas Seu nome Controlava praticamente Tudo em Londres E sua influência Era notória Em toda a Inglaterra Crawford Sterrick É o grão mestre Templário Da ordem britânica E conseguiu esse título Justamente por ser Um cara de punho firme Que não aceita um não Como resposta E sabe exatamente O que quer Herdeiro de uma família Burguesa de Londres Ele utilizou de seus recursos Para estudar E construir um império industrial Mas é claro né Eliminando seus concorrentes No caminho Mesmo sendo um cara Bem sério e rígido Sterrick sabe lidar Com as pessoas Usando seu carisma Para conquistá-las E em seguida Usá-las Sabendo que a cidade Era amedrontada Pela gangue dos Blighters Jacob decide formar A sua própria gangue Para combatê-los Uma que ele chamaria De os Rooks Porém Antes de sair por aí Fazendo bagunça Green tinha mais coisas A ensiná-los Em direção a loja dele Os três se deparam Com uma figura histórica Interessante Charles Dickens Um dos maiores Escritores romancistas Da era vitoriana Que ficou popular Com seus romances Contos Peças E artigos jornalísticos Em suas obras Ele costumava expor Os principais problemas Sociais da Inglaterra Vitoriana Como a violência A pobreza O desemprego As péssimas condições De trabalho Nas fábricas E a prostituição Tanto adulta Quanto infantil Ele sabia muito bem Como discernir Sobre esses assuntos Já que teve Uma infância bem difícil Trabalhando em manufaturas Para sustentar sua família Só vou deixar claro Para vocês Que esses personagens Históricos Que aparecem no Syndicate Não tem uma influência Total na campanha Principal do jogo Ao contrário De outros personagens De outros jogos Como Leonardo da Vinci Barba Negra E George Washington Esses personagens De Syndicate Essas pessoas Que realmente existiram Figuras históricas Não fazem parte Da campanha principal E fazem apenas Uma ponta no jogo Em missões secundárias Onde você aprende Um pouco mais sobre eles Então não vou me aprofundar Muito sobre eles Só vou dar um insight Sobre quem eles foram Para vocês Até porque Eles não influenciam Na história do jogo em si Beleza? Então continuando Após esse pequeno encontro Com Charles Dickens Eles chegam até A loja de Green E o mentor Repassa alguns contatos Importantes para os gêmeos Dentre eles Estava Clara Odeia Uma menininha Bem esperta Que trabalhava Como informante Dos assassinos Em prol do bem De outras crianças E Frederic Aberline Um chefe de polícia Mestre dos disfarces Que era leal à causa Sem perder tempo Eles encontram Esses contatos E realizam favores A eles Em troca de informações E suporte No caso de Clara Eles ajudam A libertar crianças Do trabalho infantil Abusivo de Steric E no caso de Aberline O policial A prender criminosos Procurados pela polícia Que faziam parte Dos blighters As ações Dos irmãos Não passaram Despercebidas Pelos civis Que começaram A ajudá-los Uma outra gangue De rua já falida Chamada Clickers Se juntaram A Jacob E assim Ele conseguiu Formar sua Tão querida gangue Que eram os rooks Junto dos rooks Os gêmeos Conseguiram desestabilizar Os blighters Em Whitechapel Por fim Por fim Ambos os lados Concordaram Em realizaram Uma guerra De gangues Que eram tudo ou nada Pelo território E valia também O trem Dos blighters Em uma batalha Intensa Os rooks Vencem os blighters Tomando posse De Whitechapel E do trem Que agora Serveria de esconderijo Imóvel Para os assassinos Além de todas Essas conquistas Ao matar o líder Dos blighters Daquela região Jacob pegou Um brinquedinho Uma espécie De arpel Que permitia Lançar cordas E fazer tirolesas Com elas Porém O objeto Estava quebrado Green indica A pessoa apropriada Para consertá-lo Esse homem Era Alexander Graham Bell O inventor Do telefone E do telégrafo Nascido De uma família Especializada Em elocução Que é o ato De expor Pensamentos Através de palavras Graham Bell Cresceu Fissurado Por comunicação Seu pai O Sir Alexander Melville Bell Foi um dos criadores Da comunicação Entre surdos Através de gestos E de leitura labial Em 1876 Graham Bell Foi concedido Com a patente De número 174-465 Que seria O entre aspas Método de E o instrumento Para transmitir Sons vocais Ou outros Telegraficamente Causando Causando Ondulações Elétricas Similares As vibrações Do ar Que acompanham O som vocal Fecha aspas Ou seja A patente Por ter criado O primeiro telefone Além do telefone Graham Bell Também criou O telégrafo Fonógrafo E dentre muitos Outros aparelhos Comunicativos Inclusive Alguns anos Após os eventos Do jogo Ele recebeu Diversas honrarias Pelo governo Francês Inglês E Bavário Graças As suas invenções Que mudaram A maneira Como a humanidade Se comunica É por causa De Graham Bell E do italiano Antony Mute Que todos nós Temos nossos Smartphonezinhos Iphonezinhos Hoje né Pois é Que beleza Lembrando que Na época Que o jogo Se passa Eram 10 anos Antes dele fazer O telefone Em si Funcionar Quando Jacob E Eve Conheceram Graham Bell Ele ainda estava Com seus primeiros Projetos Jacob E Eve Fazem uma visita Ao inventor Que os ajuda Em troca de ajuda Ele precisava Instalar alguns Fusíveis No topo Do Big Ben A maior Torre Relógio De Londres Para estabilizar Uma linha Privada Do seu novo Telefone Os assassinos O ajudam E recebem Dois lançadores De cordas Acoplados A suas Hidden Blades Como forma De agradecimento Agora Eles poderiam Escalar prédios No maior estilo Batmão Apenas com um clique Em seus braceletes Além de fazer Tirolesas Entre um prédio E outro De volta ao trem Jacob e Eve Discutem o próximo passo O irmão iria atrás De eliminar As conexões De Steric Assim enfraquecendo Seu império E Eve iria atrás Do pedaço do Éden Pois ela tinha certeza De que os templários Estavam com um Ou procurando um Sendo assim Jacob passa A investigar O mais novo remédio Que estava assolando A classe trabalhadora Assolando porque Todos que o tomavam Estavam ficando Meio grogues Ou até acabavam morrendo Ele consegue descobrir Em qual fábrica O produto era fabricado E a invade Com a intenção De destruí-la Ao se infiltrar No local Ele é abordado Por um senhor esquisito Que tinha o mesmo Objetivo que ele De destruir o tal remédio Juntos Eles aprendem Que um dos ingredientes Desse remédio Era ópio Que é um suco Extraído de frutos Imaturos Que provoca insônia E vício Para quem não sabe A própria morfina É feita com ópio Inclusive Nessa época Da revolução industrial Ópio era a droga Que as pessoas Mais se viciavam Era costume Todo mundo Ser viciado em ópio Até mesmo a rainha Vitória Costumava tomar Os remédios Que continham ópio Só para satisfazer As suas vontades E é por isso Que esse tal remédio Mesmo deixando as pessoas Meio sonsas da vida Meio birutas Vendia bastante Por ser Viciante Junto desse velhote Jacob destrói a fábrica Explodindo tudo Ao se retirarem O senhorzinho Se apresenta Seu nome Era Charles Darwin Charles Robert Darwin Foi um naturalista Britânico Que ficou famoso Ao convencer A comunidade científica Sobre a teoria Da evolução Aquela história Sobre seleção natural E sexual Que o mais forte Sobrevive ao sobrevivente E tal Quem acompanha As aulas de biologia Na escola Já deve ter ouvido falar Que existe maior probabilidade De determinado indivíduo Sobreviver E deixar descendentes Em determinado ambiente De acordo com esse ambiente Um exemplo bem toscão Vai Imagina um urso pardo Que morava no Ártico Até que cada vez mais A partir desse urso Nascia um ursinho Cada vez mais clarinho Até que de tanto clarear Para se adaptar ao ambiente Ele virou um urso polar A espécie vai mudando De acordo com o ambiente Na necessidade De se adaptar a ele Para sobreviver De certa forma Isso seria a seleção natural E Charles Darwin Relatou esse conceito Após ficar 5 anos Viajando de navio Pelo mundo E observando Os diferentes animais Em diferentes ambientes Pelo qual ele passava Ao retornar dessa viagem Ele publicou Seu livro Sobre a teoria da evolução Junto de Alfred Russel Wallace Que também havia estudado O mesmo conceito De volta ao jogo Darwin revela Para Jacob Que havia descoberto Para onde a maior parte Dos remédios Eram vendidos Que era Para o manicômio Lambeth Sendo assim Os dois combinam De se encontrar Em frente ao local Após alguns dias De volta ao trem Jacob fala com Eve Que havia descoberto Uma pista Sobre o pedaço Do Éden Juntos Eles investigam Lucy Thorne A templária mão direita De Crawford Sterrick Eve consegue roubar Um livro importante dela E os irmãos fogem Ao analisar esse livro Com o Sr. Green Eve descobre Que ele pertencia Ao pirata Edward Kenway E que havia algo Muito importante Em sua mansão Juntos os dois Invadem a mansão Que já estava repleta De templários À procura do mesmo segredo Após matar alguns deles E acessar um piano Green e Eve Adentram uma passagem secreta Onde eles pegam Um objeto E um documento Naquela mesma noite Jacob encontrou O Darwin discutindo Com um velhote Que fugiu em uma carroça Segundo o naturalista Aquele senhor sabia Quem era o criador Do tal remédio viciante Jacob persegue Esse velhinho E o interroga Descobrindo que o criador Era o doutor John Eliotson Logo em seguida Jacob se infiltra No manicômio Lambeth Deita em uma maca E finge ser um cadáver Que o doutor iria examinar Na hora certa O assassino Assassina seu alvo Dias depois A produção do remédio parou E o manicômio foi fechado Associados Diz Terry Que estavam incomodados Com as atitudes De Jacob Mas o grão-mestre O via apenas Como um pequeno Infortuno Ele não entende Não tem como entender As consequências De seus atos É visivelmente Um anarquista Cavalheiros Este chá Ego e seu tempo Ego e seu tempo E a vida que levam Eles e os filhos deles Trabalharão Nas minhas fábricas E vocês E quanto aquele irmã De que falam Senhorita Frye A senhorita Frye Será eliminada Em breve Delicioso Evie havia estudado Os documentos De Edward Kenway E descobriu Que havia alguma coisa Escondida Na Catedral De São Paulo Ela escala o monumento E encontra um colar Místico Mas é surpreendida Por Lucy Thorne Que a havia seguido As duas discutem E depois batalham E essa luta Tem um final inesperado Vem comigo Tenho outros planos Maldição Em seguida Ela vai até o hospital Da cidade Ver como estava A situação dos doentes Já que Por causa da morte Do doutor Eliotson Grande parte Da indústria de remédios Havia cessado Ou falsificado Seus serviços Ao chegar lá Ela se depara Com Clara Odeia Que diz que Muitas crianças Estavam doentes Por faltas de medicamentos Incluindo ela mesma Em seguida Clara desmaia E Evie corre Para buscar Alguns remédios Adequados Para ajudar Tanto a garota Quanto as outras Crianças doentes Com sucesso Em sua busca Enquanto isso Jacob ficou sabendo Que para vingar Os prejuízos Dos remédios Starrick havia Comprado uma Companhia de ônibus Chamada de Companhia Milner Esse Milner Era rival de Pure Hathaway Dona de uma Companhia de ônibus Concorrente Jacob decide Falar com a mulher E após convencê-la De que poderia ajudá-la A vencer o seu oponente Os dois passam A destruir os ônibus De Milner Assim Prejudicando seus negócios E fazendo com que A companhia de Hathaway Se beneficiasse Por fim A mulher pede Que Jacob Mate o próprio Milner E o assassino Faz Porém Tem uma surpresa Ao ouvir as últimas Palavras do homem Então essa é minha Punição Pro Hathaway Me trouxe a você Não o Sterrick Então estão trabalhando Juntos de novo Não devia ter ficado Entre o senhor Sterrick E a senhorita Hathaway Familiares sempre Ficam juntos No fim O que quer dizer Eles são família O assassino investiga E descobre que Na verdade Pearl Hathaway Era prima de Sterrick E acabar com a companhia De Milner Era parte do plano deles De monopolizar Os ônibus de Londres Sabendo disso Jacob fica furioso Assassina Pearl E recupera de volta Alguns motores De combustão interna Que havia roubado Para ela Mal sabia Jacob Que Sterrick Era profundamente Apaixonado pela prima E a morte dela Com certeza O deixou Profundamente abalado Agora A rivalidade Entre eles Era pessoal O frio E o engano Desdenham A beleza Agora Eles prezam E a vem Com uma luz Desbotada Que emana Dos seus olhos Quando corações vazios Precisam Usar Máscaras Senhor Sterrick Eu disse Para não Me perturbar Após esses eventos Como Milner E Pearl Hathaway Estavam mortos Não havia Nenhuma companhia De ônibus Na cidade E nem de transporte O que prejudicou E muitos civis E a exportação Dos produtos Eve Fica sabendo Que o dono Da montadora De ônibus Da cidade Edward Bailey Estava sendo ameaçado Por blighters Que queriam forçá-lo A construir ônibus Para a gangue Ela protege o empresário Matando alguns blighters Em seguida Eve rouba a escritura Da Hathaway Transportes E a entrega Para o homem Assim O tornando dono Da empresa Dessa maneira Os ônibus Voltariam a circular Pela cidade Beneficiando os cidadãos E cessando a confusão Que Jacob Havia criado Mais uma vez Já não bastava Lascar os remédios Eve acha Nas anotações De Edward Kenway Um desenho Igual ao do colar Que Lucy Thorne Havia roubado dela Ao consultar Henry Green O mentor Diz que aquele colar Tinha o mesmo desenho De uma caixa Da Rainha Vitória Que ficava Na torre de Londres Ora Quem sabe Essa chave Não podia acessar Essa caixa E quem sabe O pedaço do Eden Não estaria nessa caixa Na verdade Sem pensar duas vezes Eve se despede E vai até a torre Chegando lá O local está repleto De blighters Disfarçados de guardas Já que Lucy Thorne Estava infiltrada No local Também procurando Pela caixa da Rainha Eve fala com um guarda Que era um contato Disfarçado dos assassinos E finge ter sido presa Por ele Para se aproximar Da Templária Em um movimento rápido Eve assassina A sua rival No leito de morte Lucy diz que o colar Não abria a caixa Da Rainha E que aquela caixa Não servia de nada A assassina Pega o colar De volta E aproveitando-se Da confusão Criada ali Com os guardas De verdade Sacando quem eram Os blighters E começando Uma puta briga Ela foge do local E volta ao seu trem Crawford recebe A notícia De que sua parceira Havia sido assassinada E não fica Nada feliz com isso Enquanto isso Jacob planejava Mais confusões Ele interceptou Uma carta Onde uma pessoa Apelidada de Plutus Afirmava que iria Assaltar o banco De Londres Com a ajuda De Frederica Berline O policial Mestre do disfarce O assassino Descobre que o tal De Plutus Era Philip Tupen O próprio governador Do banco Que também era Templário Ele abriria as portas Dos cofres Para os blighters Que entrariam Pelos fundos E roubariam Boa parte do dinheiro Sem ninguém perceber Sem ninguém notar Nada de estranho Isso não é Nenhuma novidade Já que o governador Desviava a verba pública De vez em quando Só que esse assalto Seria um pouco maior Jacob decide impedi-lo E para isso Se infiltra no banco E o mata Durante a confusão Os capangas do governador Foram presos Por Aberline E sua equipe De policiais Dias depois Tudo isso veio a público O que ocasionou Dezenas de tumultos Na cidade E uma crise Na economia Do país Com a inflação Indo lá Nas alturas Sterrick ficou puto Com a situação E decidiu Se candidatar A cargos políticos Dessa vez Visando o trono Da rainha Vitória Pois já estava Ficando desesperado Com todas essas derrotas Para os assassinos Ivy fala Com o Aberline E fica sabendo Que a situação Do país Estava bem mais feia Do que parecia Além de toda a confusão Alguém havia roubado As placas de impressão Da moeda nacional Portanto Muitas notas falsificadas Estavam circulando Por aí O que fazia O povo não confiar No banco Parar de comprar De trabalhar E a inflação Aumentar cada vez mais Ou seja Tudo o que Jacob fazia Acabava dando Numa merda absurda Que Ivy precisava limpar Ela descobre Quem roubou as placas As devolve ao banco E destrói Grande parte Das notas falsas Que circulavam Por Londres Dessa maneira Ela conseguiu Dar uma estabilizada Na economia Evitando do país E pra vala Jacob intercepta Outra carta templária E descobre Que um templário anônimo Estava planejando Matar o primeiro Ministro Benjamin de Israel Já que ele Muito provavelmente Colocaria a boca No trombone E denunciaria Os envolvidos Com um assalto Ao banco No lugar dele Colocaria um outro Templário Para seu primeiro Ministro O assassino Passa a investigar E descobre Que no dia seguinte Os blighters Fariam uma emboscada Ao primeiro Ministro E sua mulher Na frente De sua casa Ele evita Que isso aconteça E com a gratidão Da senhora Mary Anne Que era esposa Do primeiro Ministro Ele a questiona Sobre quem Possivelmente Poderia ser O mandante Do assassinato Ele não perguntou Quem mandou Te matar Ele só falou Sobre alguns contatos Se ela conhecia Alguns nomes E tal Para ver se a senhora Sabia dizer para ele Algumas informações Confidenciais Mas a mulher Só aceita Responder as perguntas De Jacob Se primeiro O assassino A levasse Para conhecer O Acre do Diabo O bar mais pobre De toda Whitechapel Jacob aceita O pedido estranho A leva para passear E descobre Que seu alvo Era James Brudenel O sétimo Conde de Cardigal Ele tinha esse título Pois foi um general Famoso do exército Britânico Que lutou Durante a famosa Batalha de Balaclava Segundo Mary Ann O conde Costumava ficar No palácio De Westminster O assassino Faz uma visita Ao palácio E afirmando Ser o próprio De Israel Engana um guarda Fazendo-lhe contar Qual era a palavra Chave Para falar com o conde Jacob usa a palavra Chave Adentra o quarto Do conde E o assassina Bem rapidinho Agora que tal Discutirmos como Por Deus Quem diabos é? Ah, cale-se Enquanto isso Henry Green informa a Eve De que havia conseguido Pistas De onde supostamente Seria o esconderijo Do pedaço do Éden Segundo ele O pedaço estava No palácio de Buckingham Que era a moradia real Da rainha Porém Em um local secreto Dentro ou ao redor Do palácio Para descobrir o local Exato Eles precisavam Da planta do palácio Coisa que o Marajá Dulepsing tinha Porém Segundo o Marajá Templários Diz Terry Que haviam roubado O mapa dele Eve e Henry Investigam a suposta Encomenda Que continha o mapa Sem sucesso No meio da investigação Henry é sequestrado Velho Eve vai atrás dele E após boas confusões O resgata Ficando pé da vida Com o assassino E mandando ele ficar no trem Ao invés de atrapalhá-la Bem grossa mesmo Desculpe se minha captura Atrapalhou seus planos Você estará mais seguro no trem Mesmo se encontrar a câmara Não pode voltar ao palácio De Buckingham sozinha Não estarei sozinha Te vejo no trem Senhor Green Mesmo enquanto tudo isso acontecia Os irmãos ainda continuavam Dominando distritos com os Rooks Ao remover o poder dos Blighters Quando praticamente a cidade toda Estava conquistada Jacob recebe uma carta Um tanto peculiar Era um convite de Maxwell Roth O fundador dos Blighters Mesmo desconfiado Jacob vai de encontro a ele Em seu quartel general Que era um anfiteatro Roth nasceu de pais atores E também se tornou um ator Apaixonado por teatro Porém As situações difíceis de sua vida O fizeram apelar Para o mundo do crime Criando a sua própria gangue Os Blighters Isso chamou a atenção De Steric Que contratou Roth Para usar os Blighters A favor dos Templários A parceria entre os dois Tinha durado até ali Já que Segundo Roth Jacob poderia ser um aliado Mais poderoso do que Steric Que estava falindo aos poucos E Jacob topa uma união Entre as duas gangues Já que o objetivo do líder Blighter Era destruir as riquezas De Steric Ambos passam a espalhar O caos juntos Enfraquecendo o império Dos Templários Ao atacar seus negócios Mas o assassino Começou a perceber Que as coisas Estavam ficando Intensas demais Roth Parecia ser um cara Bem perturbado E provou isso Ao querer incendiar Uma fábrica de Steric Mesmo com ela Estando cheia De crianças Trabalhadoras dentro Jacob protesta Mas Roth não escuta Explodindo os explosivos Mesmo assim Correndo Jacob salva as crianças Do prédio em chamas E em seguida Recebe uma carta Do Blighter Que mostrava sua repugnância A atitude de Jacob E encerrando A parceria entre os dois Sabendo que o psicopata Tramaria mais O assassino decide matá-lo Ele invade uma peça teatral Em que Roth atuava Mas antes de agir Percebe que o homem Já sabia de sua presença ali Para irritar Jacob Roth coloca fogo No teatro inteiro Sem perder tempo O assassino finalmente o mata Por que fez isso? Tudo isso? Pela mesma razão Que eu faço tudo Por que não? De volta ao trem Os irmãos se desentendem Está atrasado Starric já entrou em ação A peça do Eden Está em algum lugar No palácio de Buckingham Deixe pra ele Já vi seu trabalho Pela cidade Talvez devesse confiar Em meu julgamento Estive matando Os capangas do Starric E o que você anda fazendo? Devo perguntar ao Harry? Ando consertando Os seus estragos Muita pressa É pouca velocidade Não me venha Com frases do pai Isso é Platão E me desculpe Se isso não envolve Nada pra destruir O pai tinha razão Ele nunca aprovou Seus métodos O pai está morto Basta! Acabo de receber notícias De meus espiões Esta noite No baile do palácio Starric planeja roubar A peça do Eden E eliminar os chefes Da igreja e do estado Uma vez mais Pelos velhos tempos E depois disso Nunca mais Combinado Qual é o plano? Henry informa Aos gêmeos Que Starric Iria roubar O pedaço do Eden Naquela noite Pois descobriu Onde ele ficava Através da planta Do palácio De Buckingham E falando em palácio Justamente naquela noite Haveria uma festa Com todos do parlamento O plano do grão mestre Era pegar o pedaço Do Eden E matar todos De lá Para assumir Poder absoluto Sobre toda a Inglaterra Sem perder tempo Os irmãos falam Com o primeiro ministro E sua esposa Que informam Que seus rivais No parlamento A família Gladstone Também iriam E que se eles fossem Eles não iriam não Não dou de frente Com esses caras Se meus rival Foram Vou pra festa Então Jacob e Eve Decidem roubar Os seus convites Dos Gladstones E entrarem na festa Disfarçados Mas antes de irem Jacob pediu a ajuda De Aberline Roubando um uniforme Da guarda real Para que ele se disfarçasse Durante a festa Já Eve Foi falar com o Marajá Pois ele sabia Onde outras plantas Do palácio Poderiam estar Nesse caso Nos dormitórios Da rainha Sabendo dessa informação Os irmãos se arrumam E vão para a festa Ao cair da noite A irmã se infiltra No quarto da rainha E acha o que queria Já sacando Onde ficava A passagem secreta Ela sai do quarto Com pressa Mas é interrompida Por Steric Que a puxa Para uma dança Ele manda ela Olhar pra cima E ao fazê-lo Eve avista Alguns templários Disfarçados de guardas Prontos para atirarem nela O grão mestre Rouba o colar Da assassina Que era a chave Da passagem secreta E diz que Quando a música Acabasse Os soldados Atirariam Enquanto isso Jacob se encontra Com o Aberline E pega seus equipamentos De assassino O policial O informa Sobre os guardas Farsantes Então Jacob Os mata E resgata Os guardas Oficiais Que foram feitos De reféns Ele dá um sinal Para Eve saber Que está tudo bem E em retorno Ela chuta o saco De Steric Que em seguida Foge com a chave Do colar Ela entrega Para Jacob O mapa Com a localização Após uma batalha Após uma batalha Intensa Os gêmeos Conseguem tirar O sudário De Steric E finalmente Assassinar O templário Jacob Bebe Agora Vamos Vamos Juntos Londres Morrerá Sem mim Não se luta Eu teria criado Um paraíso A cidade pertence ao seu povo Você é só uma pessoa Mas eu estou no topo Da ordem Você estava Senhor Steric Estava Uma pena Não sermos mais parceiros É para o melhor Não é mesmo? Você vai vestir o sudário E controlar Londres? O que quer que ele ofereça Ele acaba tirando de alguém Você continuaria A envelhecer sem mim Se tornaria como o pai Um destino pior Que a morte Você vai usá-lo? Depois de ter organizado Os distritos Depois do caos Que causei Não dá para superar isso Jacob Fry Dando para trás? Quem está chantageando você? É o George? Ele não se atreveria Senti sua falta Eu também Seria possível Continuarmos De onde paramos? Nada me traria Mais alegria Estou começando a pensar Que o pai Não sabia de tudo Sobretudo Henry O mundo é gigantesco E Londres está no seu centro Talvez não bem no centro Eu vim assim que pude Não se preocupem Voltarei para o trem Eu... Eu acabei prejudicando a missão Henry, você a salvou Acho que serve para o trabalho em campo Comigo Após manter o Sudário Protegido e em segredo E libertar Londres Do domínio templário De Steric Jacob Eve e Henry Green São honorados pela Rainha Vitória Como membros oficiais Da Ordem da Jarreteira A mais nobre e honrada divisão Da Cavalaria Britânica De volta aos tempos atuais Após o iniciado terminar De sincronizar as memórias Dos Gêmeos Frye Agora os assassinos Sabiam onde o Sudário do Éden estava Ou seja Em Londres Próximo ao Palácio Buckingham Eles vão até lá Mas percebem que chegaram tarde demais Pois os templários Já haviam descoberto o local Todos se enfrentam E no final Otsoberg e Isabelle Ardant São abatidos Mas não mortos E Rebeca toma um tiro A única que fugiu dali Foi Violet da Costa E ela conseguiu levar o Sudário com ela Bishop fala com o iniciado E diz que tudo ficará bem Mas antes de finalizar o contato Ela mostra um vídeo Que ela hackeou da Bistergo No vídeo Violet entrega o Sudário Para Álvaro Gramatica Em seu laboratório Que estava cheio de clones incompletos Esses clones Eram a tentativa do Doutor De recriar um ser Da antiga civilização A partir do DNA do sábio Todos os seus clones Estavam dando errado Eles não tinham estrutura Para sobreviver Porém Com o Sudário Ele poderia reconstruir As células do Zero Já que era isso Que o Sudário fazia Com quem o usasse Dessa maneira Ele poderia fazer Com que seus clones Sobrevivessem E fossem saudáveis Antes do vídeo acabar Violet fala com alguém Alguém Muito importante Por sinal Viu? Eu estou com medo Não me pergunte Você está bem Eu não estou com medo Eu 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 estou com medo Alguém Alguém Find out o que você está fazendo Você tem jogado Você tem jogado Você tem jogado E esse é o final De Assassin's Creed Pera 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 Juno Tava ajudando Os Templários É isso mesmo? Sim galerinha Sim Após a tentativa dela De entrar no corpo Do noob em Assassin's Creed 4 Com a ajuda do John Da TI Lembram dele? Que era um sábio Ele se matou E tal Juno contatou os Templários E ofereceu uma parceria A eles Já que o plano central De ambos Era a dominação global E a instalação de uma nova ordem mundial Como ela precisava de um corpo Para ser livre novamente Aquele projeto de clones Feito pelo Álvaro Gramatica Era justamente A tentativa de criar um corpo Da primeira civilização Para Juno Agora que eles tem o Sudário do Éden em mãos Tudo vai ficar mais fácil E a libertação de Juno Está cada vez mais próxima O que não seria ruim apenas Para os assassinos Mas também para os Templários E principalmente Para toda a humanidade E para finalizar o vídeo Vamos falar rapidamente De como foi a vida dos Gêmeos Fry Após os eventos do game Eve se casou com Henry Green E foi morar na Índia Voltando para Londres Apenas uma única vez Quando Jacob a chamou Quando ela retornou A polícia de Londres Implorou que ela investigasse Os assassinatos De um serial killer misterioso Que ficaria conhecido Como Jack o Estripador Isso acontece na DLC Jack the Ripper Que eu vou trazer Em formato de sessão spoiler Para vocês Logo logo Após os eventos Com o Estripador Jacob e Eve viveram Suas vidas E tiveram seus filhos E netos Que também Se tornaram assassinos No caso de Jacob Ele teve uma neta Chamada Lydia Frye Que nasceu em 1893 Ela foi treinada Por ele e por Eve Já que os pais dela Estavam ocupados Com missões Europa Fora De início Lydia não queria ser Uma assassina Preferindo se dedicar Aos estudos Porém com a perda De amigos e familiares Para os Templários Ela aceitou seu destino E treinou junto De seus avós Se tornando Uma assassina experiente E letal Lydia se casou cedo Nesse caso Também com um assassino Chamado Sam Crowder Os dois se separaram Quando a Primeira Guerra Mundial Tomou início Já que ele foi obrigado A servir no exército inglês E sair do país Ela lutou na Primeira Guerra Mundial Ajudando Londres A se proteger Dos alemães Que invadiam a Inglaterra É possível jogar Esses eventos De sua vida no jogo Que foram inclusos No Helix Por causa de Juno A cada missão Completada pelo jogador Juno se comunica Com o iniciado Contando a sua história E tentando convencê-lo De que ela estava certa O real motivo Para Juno estar Nessas memórias É porque Lydia Matou um sábio Em seu tempo Que era um líder Do exército alemão Ainda não se sabe O destino de Lydia E seu marido Após a Primeira Guerra Mundial E agora sim Eu posso dizer Que finalmente Esse é o final De Assassin's Creed Syndicate E é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado Acho que vocês perceberam Que esse vídeo Deu muito trabalho Então vamos colocar Uma meta de likes Inicial aqui Vamos tentar chegar Aí mais rápido possível Nos 1500 likes Beleza galera E lembrando Não deixem de compartilhar O vídeo E marcar A Ubisoft Brasil Nas redes sociais Seja Facebook Twitter Ou o que for Para fazer esse vídeo Chegar até eles Tá certo Por favor Por favor Por favor Poxa Considerem como Meu presentinho De Natal Beleza Também não esqueça De deixar aquele gostei Aquele favorito E também De se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito Para muito mais Conteúdo de Assassin's Creed Para as outras Seções spoilers E também Para os conteúdos Que eu já trouxe Do Syndicate Como a análise Que eu fiz dele Que a minha opinião Sincera Como a comparação Entre o Syndicate E o Unit Os principais pontos As principais diferenças E é claro Que logo logo Eu vou estar trazendo aí A seção spoiler Da DLC Jack the Ripper Ou Jack o Estripador Vai estar chegando em breve Beleza E até acho que uma análise Eu vou trazer Dessa DLC aí Tá bom Então é isso aí galera Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game 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 E aqui foi o Sidão do Game